Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E antes de começar o vídeo aqui, eu já peço que você se não for inscrito no canal, se inscreve aí Clica no sininho que tem aí de notificações Clica também no compartilhar o vídeo Para você compartilhar no seu Facebook, no seu Instagram e no seu grupo do Whatsapp Bom galera, o que a gente vai falar hoje? Como jogar o Game of Thrones Winter is Coming Browser Game Eu fiz um vídeo, dia 3, são uns dois dias atrás Falando se valeria a pena ou não jogar Muito provavelmente, o pessoal deve ter visto o vídeo e falado Ah, não vale a pena, eu tive problemas assim, assado Então, como é que você consegue jogar isso daqui? Vou fazer só umas pinceladas, tá? Sobre o jogo, mas para jogar você precisa ter o Firefox e ter o link ou simplesmente buscar no Google É bom você colocar aí o link assim, gott.dtrcade Isso daqui só funciona no PC Às vezes você pode falar, ah, mas será que eles vão lançar um game na Play Google ou na Google Play Sobre Senhor dos Anéis ou sobre Game of Thrones? Bom gente, tem algo semelhante, mas é muito diferente O mais próximo que eu achei foi realmente esse Game of Thrones Conquest Que tem a mesma intenção de você construir uma base De você fazer as pequenas construções Mas é totalmente diferente do Lord's Mobile Só que a intenção aqui é a mesma Você tem os pontos que você pode construir Mas esse jogo aqui está mais para o Empires and Puzzle Ou mais para o Iron Thrones Onde é que você já tem os locais fixos Para estar fazendo a construção Diferente do próprio jogo aqui Que você realmente tem os lugares fixos Mas ele funciona como um jogo de estratégia em tempo real Tipo estilo Tribal Wars Estilo Guerra Khan É bem nesse estilo que é para ser a idealização do Game of Thrones para a versão Browser Ou seja, só funciona se você tiver um notebook ou um computador Primeira coisa Para você jogar você precisa não necessariamente ter uma conta para jogar Porque assim que você pesquisar lá no Google da vida Você vai colocar lá Goten GT Arcade Cara, é bem simples Entendeu? É bem tranquilo de você estar localizando aí Fez isso Verifica se você não está dentro do Closed Beta Verifica se você tem conexão com a internet Que simplesmente pode vir a dar problema Isso é uma coisa que as pessoas às vezes pensam assim Ah, será que vai dar problema? Será que não vai? Cara, se você tem conexão a rádio Ou se você compartilha a sua internet Com alguém na sua casa Pode vir a dar problema e oscilação E o jogo infelizmente não vai responder E daí você vai ficar frustrado E daí você vai querer colocar a culpa no jogo Então assim Tenta baixar o Firefox Que é onde ele funcionou normal Pelo menos aqui Você não consegue ver a textura que está aqui embaixo Mas às vezes Mas às vezes alguns personagens Ele simplesmente some Outra coisa Dica fundamental Eu vou fazer outros vídeos Falando sobre árvore de talentos Vai ser um vídeo bem rápido Falando sobre a questão da evolução das construções Mas eu já adianto Mas eu já adianto pra vocês de novo Vou deixar aí Nossa, deixa eu passar um carro aqui Que a viatura está potente E eu vou deixar o link Do Gottypes aqui Que o pessoal fez O Gottypes O Winter is Coming Então ficou assim Game of Thrones Wiki Types Aqui o pessoal ajuda O pessoal criou um site Pra estar ajudando A galera A fazer as construções E já deixar tudo ali Quem testou Na colagem de beta Se vai ter Algum vídeo Algum site Explicando Isso daqui Essas coisas Bom Eu vou fazer a minha parte Que é Explicar pra vocês Faz isso Faz aquilo E tudo mais No decorrer Sobre o game em si Mas por enquanto Eu vou deixar os links Se vocês quiserem fuçar Vocês que vieram do Lords Mobile Vocês que vieram do Guerra Khan Vocês que vieram de outros jogos Que tem Semelhança assim Vocês falam Ah mas e se lançarem Um jogo idêntico assim Já fica aí a minha ideia Não sei se alguém Algum dia vai chegar A assistir Mas fica aí Essa questão Que você pode colocar Pessoal Nesse formato Até se vocês quiserem Desenvolver no futuro Esse mesmo formato De montar a base Assim vocês podem Fazer isso daqui Tem um Um joguinho bem cínico Que faz isso lá Que é de zumbista Você pode fazer isso daqui Com The Walking Dead Você pode pegar Qualquer tema Do momento De filmes E colocar a mesma coisa Entendeu Que você vai construir a base Que vai ter isso Mas é óbvio Que aqui Eles puxaram muito mais Para a parte Medieval Entendeu Porque busca Isso mas pode ser De tecnologia Pode ser de guerra Pode ver algum Algum outro Alguma outra série Que tem essa questão Que tem essa questão De ser tecnológico Entendeu Em vez de ser algo Voltado mais Para o medieval Que nem sei lá Crônicas de Xanara Por exemplo Pode Cara Pode fazer um monte De jogo Com essa carcaça aqui Entendeu Então a primeira coisa Que vocês vão fazer É seguir O que A guia Do tutorial De vocês Vai estar passando Que é A Melisandre Só que aqui Ainda Os gráficos E as molduras Ou os assets Que não sei se é assim Que eles ficam lá As texturas Elas ainda estão em andamento Então você vai começar Fazendo isso O único jeito de jogar É vocês ir seguindo O que conta aqui Na missão Vai chegar um momento Que eles vão ficar Impondo vocês Aqui ainda não está traduzido Mas é a árvore branca E aqui eles colocaram O nome de Walewood Tree Que seria a árvore De Walewood A árvore do tronco branco Que é essa árvore feiosa Eu vou falar Para vocês Jogar e concluir Os capítulos Para você fazer Um Um mapinha aqui Que é Um Um 3 Um 6 Um 9 Você completar O 1 18 Depois você completar O 2 18 3 18 E assim Suscetivamente No começo Vai ser extremamente difícil Mas aqui embaixo Tem Ou apertando H Vai ter aqui A questão dos comandantes E funciona muito bem Porque funciona Extremamente automático Tá Esse daqui São os 3 personagens E vocês tem que vir Equipando aqui Esses mais Né Em um determinado momento Vai dropar Naqueles próprios mapas As vezes você está No primeiro mapa Você vai lá Ataca automático E não consegue Ter nenhum resultado Tá Eu não vou fazer aqui agora Porque acho que nem tem energia Mas vai pedir Para você fazer Esse estágio Aqui Depois esse Depois vai chegando O boss Aqui Você pode tirar Duas estrelas Ou uma estrela Não se preocupe Tente pelo menos Terminar aqui tudo Eu recomendo Que vocês Não fiquem insistindo Porque as vezes Aqui vai ficar um ícone De exclamação E você vai ter que Vim upar Então em resumo Vai ter que upar Aqui os itens Dos seus É que eu não consigo Colocar aqui São heróis Na verdade Não são nem comandantes Mas são esses heróis Aqui Eu considero como heróis Por mais que a tradução Esteja ali comandante O gráfico É isso daqui mesmo Não tem muito o que fazer A renderização É ruim Mas você vai Simplesmente Vocês simplesmente Podem vir E fazer isso daqui E não tem problema Se vocês não passam As vezes você É que nem Ah Eu abri aqui Uma missão De sete dias Para pegar A área já Na qualidade azul Só que daí Você vai ver Lá no teu comandante Esses eventos Eu já vou falar disso As vezes você pode ter Teus comandantes abertos Aqui E vamos ver Onde é que está A área strike Ela está aqui embaixo Você vem aqui Em fonte E você descobre Que ela vai ser No 2.18 No 4.15 Você consegue pegar Fragmento De elite É óbvio que vai demorar Para você chegar Nesse nível aqui Mas cara Gente É um game Que você tem que ter Uma extrema Paciência Isso é outra situação Também Você tem que ter Uma extrema Paciência Porque tudo aqui Demora É óbvio Que tem dinheiro Mas quem eu falei Para vocês Não vale a pena Colocar dinheiro Então A base principal Do jogo É essa Que vocês vão jogar Simplesmente Clicando aqui Nas missões Não falei nada Que vocês já não soubessem Ou que vocês já não saibam Então Se ele der algum problema No Google Chrome Principalmente Aqui na questão Do mundo dele Não renderizar Vai para o Opera Ou vai para o Firefox Baixa o Opera Ou Firefox Segunda coisa Quando já tiver Para vocês entrarem Em alguma aliança Aqui eu não vou ter mais Porque eu já estou Numa aliança Não tem mais o buscar Aqui Tente entrar em aliança Que tem 90 membros 90 barra 100 Não crie sua aliança Porque é extremamente Chato de administrar Aliança Entendeu Então 80 barra 100 90 barra 100 Beleza Aí Porque Vocês sempre vão depender É Vocês sempre vão estar Dependendo um pouco Por causa do dinheiro Da aliança Que vocês vão estar Utilizando para comprar Aceleradores De 7 dias Né Por que eu não tenho Enfim Deixa eu ir aqui Para a aliança Aqui tem a loja Da aliança Depois que vocês fazem 2 dias jogando Vocês conseguem aqui Comprar os aceleradores Né Aqui como recursos Na verdade Isso daqui é muito bom Vocês precisam ter Isso daqui no começo Do jogo Depois vocês vão É óbvio que vocês Não vão mais precisar Investir nisso daqui Vai acumular Né Mas isso eu vou fazer Um outro vídeo No que gastar As moedas da aliança No começo No meio No final do jogo Mas isso fica Então a princípio Você vai jogando Fazendo as missões E desbloqueando E principalmente Foca Em evoluir O seu castelo Dá prioridade Para o seu castelo Chegar a level 25 Quanto antes Porque como consequência Do castelo Level 25 A hora que chega Aqui que nem Meu castelo Está level 10 Para mim aumentar Ele para o level 11 Ele pediu Viveiro level 10 Só que o meu viveiro Aqui ele está level 5 Mas não tem problema Entendeu? Porque como consequência Assim que a mina Aqui terminar de ser feita Aqui vocês podem usar Aceleradores De modo imediato Isso daqui é uma diferença Que tem com o Lord's Mobile Que eu achei extremamente legal Só que aqui Eu tenho só um Mas por que ele quer Que eu gaste isso? Por que ele não calcula Aqui pegar O de 5 minutos Que eu tenho 76 de 5 minutos Porque ele vai dar Essa prioridade De gastar O recurso Que você tem Como valor mais alto Por primeiro Para daí Encaixar Isso daqui E deixar Dentro dos 12 minutos Aqui Que você consegue Por causa do vídeo Tá bom? Outra coisa também Para vocês É De prioridade Quando ele pedir Aqui para você Gastar Tem uma missão Aqui Que vai abrir Depois de um certo level Para vocês Que a recompensa Que chamam De recompensa ativa Ele pede Para você Aqui gastar 500 Tá? Ele vai pedir Para você gastar 500 Gemas Aqui Que no caso Eles são diamantes Você vem aqui No VIP Vem aqui Em pontos obtidos E compra Uma só Aqui De 500 Você vem aqui Todo dia Ou quando resetar Aquela missão Ali E compra 500 Ah mas eu preciso Comprar Isso daqui Para sempre Não sei o que Eu vou gastar Minhas gemas Cara A única coisa Que no começo Do jogo Compensa Para vocês Realmente É adiantar O VIP Até se não Me falha A memória Até o 10 Tá? Que é onde Ele deixa Para completar As missões automáticas Só deixa eu confirmar Aqui Até o 8 Deixa eu ver Até o 8 Até o 9 Que é onde É Até o 9 Galera Até o 9 Você pode ir comprando XP todo dia Ali Tá? Que aqui Onde você vai conseguir Completar automaticamente As missões Onde você vai conseguir Concluir as missões De aliança E abrir rapidamente Os presentes de aliança Isso daqui É extremamente útil Você ter Essa questão De ter aqui Sim, sim, sim Esses minutos Do tempo de aceleração Aqui Isso daqui Meio que Whatever É muito Tanto faz É bem Nada a ver Entendeu? É bem Tipo Foda-se Sabe? Esse negócio aqui Mas o mais importante É você completar automático Para você não ficar Tendo que vir aqui Nas missões Aqui Toda hora Vindo aqui na missão Iniciando É uma coisa Extremamente chata De fazer isso daqui Tá? Extremamente ruim Depois você vai continuar Desbloquear a tropa De classe level 2 Cara É extremamente pesado Para você fazer isso Então outra coisa Que eu já falo para vocês Assim que vocês tiverem O exército no mundo Foca Em juntar ali Mais ou menos O teu limite Da capacidade do ouro No meu caso aqui São 200k Mas eu vou fazer aqui 200k Depois eu vejo Outro recurso aqui Que eu sempre estou precisando Que é ferro Pedra E madeira Para construir o exército Então você sempre vai estar Tendo que focar em alguma coisa No começo eu digo Você não tem muito recurso De ouro Por incrível que pareça Você não ganha A capacidade de ouro Ali que eu tenho Seria o total De moedas Se eu gastar Aqueles recursos Que eu tenho Serão 300k E olha aqui De minério Que é o ferro Aqui eles colocaram A informação do ferro É 2kk e 900 De pedra 3kk e pouco De madeira 3kk e 600 E de comida Aqui eu tenho 7kk Ou seja Eu não preciso Ficar da prioridade Para coletar isso Pelo menos No começo do jogo Eu tenho que fazer Um contrabalanço Porque você vai precisar Porque você vai precisar Muito de ouro Para upar E abrir tecnologia Para fazer Um exército De melhor força O exército De melhor força Aqui É chegar Nos soldados De elite Tá bom E como você não tem Muito ouro No começo do jogo Cara Você vai focar Em coletar Ah eu quero Coletar madeira Beleza Você faz Uma de madeira Uma de pedra Uma de ferro E uma de ouro Ah mas o que acontece Se eu atacar Outras pessoas Por que eu não posso Atacar outras pessoas Porque O que acontece Quando você ataca Claro Você impõe E deixa a pessoa De sofrer um contra-ataque Aqui tem Aqui tem acampamentos Outra coisa De como você jogar Tente evitar Pessoas que tem Clãs que sejam grandes Ataque pessoas Que estão ali No level mais baixo Que o seu Mas as vezes Você pode E pessoas aqui Estão assim Sem clã Sem guilda Que nem esse lizardo Provavelmente Esse cara aqui Ele não loga mais Daí aparece assim O dono desse perfil É preguiçoso Porque provavelmente Não tem mais O meu do meu perfil Aqui eu nem sei O que que aparece Mas enfim Aparece a mesma coisa Né Eu não sei Como é que escreve Essa assinatura Aqui Mas eu ainda Vou descobrir O Debbie tá ali Falando Que aparece E confirmando Porque ela já viu isso Aparece pra todo mundo E é igual Essas pessoas aqui Então assim Outra maneira De você Tá jogando É você atacar Ah mas isso É muito óbvio Mas gente Eu por exemplo Não faço isso Eu peguei outra situação Que eu prefiro Focar em algumas minas Talvez quando Estabelecer melhor Mas eu prefiro Focar todo Meu exército Aqui pra pegar 70k de moeda Ah mas Você aqui Você não tem Interesse De atacar Essa pessoa Aqui cara Eu posso mandar Espiões aqui Pra ver Se ela tem recursos Só que todo mundo Aqui é muito quebrado Entendeu Eu mostrando isso Daqui E gravando o vídeo Já fico num risco Ah eu tô juntando ouro Então eu tô com 135k de ouro Se alguém vier aqui E revidar E atacar meu castelo Aqui Que agora não tem Não tem isso Não tá muito frenético Assim Mas daqui Dois meses Daqui três meses Daqui um ano Cara Fica impossível As pessoas ficam Te atacando Todo momento Então não é ruim Você chegar E atacar alguém Que não tem guilda E pular na pessoa E fazer ela De depósito ambulante De ouro Mas outras pessoas Também fazem isso Então As vezes As pessoas evitam De pegar recursos Nos acampamentos Aqui que tem Na coleta de recursos E é óbvio Que elas ficam Atacando outros Né Só que De preferência Tipo Esse cara aqui Esses três aqui Estão vendo Aqui eu tenho Um level 5 Um level 6 E um level 7 Eles podem ter Exército aqui dentro Eles são avisados Quando tem exército E principalmente O que que acontece Quando você tem Um Não é Atalaya Cara Aqui é outro nome Cadê Acho que é Não Viveiro Cadê Vamos lá Cadê Não é Viveram Armazém Lembrei Aqui no jogo O meu armazém Ele protege Isso daqui Então se alguém Vier atacar Essas Esses meus recursos A pessoa não vai Conseguir roubar nada Entendeu Porque é uma Obrigação Do armazém Deixar isso daqui Em estoque Olha aqui Todo esse recurso Aqui Que está em estoque Ele está Extremamente protegido Ou seja Não tem Que está desprotegido Aqui Só que Pelo que eu estou percebendo Aqui Não tem ouro Entendeu Aqui não tem ouro Então provavelmente O único recurso Que você consegue Se for atacar As outras pessoas É o ouro Então você ataca Outra pessoa Para roubar o ouro Da outra pessoa Que o ouro Ele realmente é um dos Recursos aqui Mais escasso Tá Aí deixa eu verificar Aqui se Na casa da moeda Velocidade Limite Condições Vamos ver Aqui também acho que não protege É também não protege Bom Então paciência Aqui Então Ali O meu armazém Se alguém me atacar O meu armazém Não protege ouro Mas todos os outros Recursos os protegem Então Às vezes as pessoas Ficam Ah eu vou ficar atacando Ah Guido Você falou errado Eu vi já hoje Aqui tem os logs Tá De batalha Aqui você vê Isso é muito interessante Que são os registros Aqui Registros de batalha Aí você pode clicar Aqui E ver o que a pessoa Roubou da outra 26 de ouro Mas provavelmente Já estavam atacando Esse cara aqui Aqui NIEVERSK 26k de ouro Aqui estão atacando 96k de ouro Então o único recurso Que você consegue De fato Atacando outras pessoas É o ouro Só que o que acontece Aqui Ele mandou 14 mil tropas Ele mandou tudo isso Então Ele mandou muita tropa Eu não tenho 14 mil Acho que eu estou Nesse 6 mil de tropas Mais ou menos por aí Então assim O ouro é a única coisa Que você vai fazer Você vai atacar os outros Para roubar o ouro deles Entendeu A única coisa Que a pessoa não consegue Esconder é o ouro Aí você dá o primeiro ataque Só que você quer limpar A pessoa Mas o que as vezes Eu prefiro fazer Eu prefiro ali Entre essas Para não ter confusão Fazer um estoque de ouro Coletando aqui Entendeu Você não tem risco De enfrentar As tropas da pessoa E Vai ter aqui a mina Só para você E você vai roubar Ah, mas é muito difícil Achar o ouro Cara, aqui eu sei Que eu tenho que vir Para a esquerda Entendeu Na minha cabeça Que eu sei Que eu tenho que vir aqui Para a esquerda E eu sei Que eu tenho os outros Ah, mas é difícil de achar É muito longe Cara, dá uma olhada No mapa Mas pegar o ouro Dos acampamentos Que não tem guilda É a melhor coisa Você se sobressair Perante a pessoa Outra coisa também Assim que você entra na aliança É você ficar ajudando As pessoas Quando elas precisam Isso daqui vai ter De dar moedas De lença Que nem São 40 mil moedas diárias E com dois dias Você já tem 80 mil E já pode pegar acelerador De produção De ouro De madeira De ferro Por uma semana Isso daqui ajuda demais Tá Outra coisa É você começar atacando Deixa eu ver Cadê meu castelo Começar atacando também Tropas Eu acho que esse vídeo Vai ficar grande Mas Estou com 20 minutos Atacando essas tropas Aqui Que nem o caçador Das terras fluviais E o estudante De vila velha Nossa Deve ser Old vile A tradução Porque ficou muito engraçado Sério E pra que serve Esse tipo Esse tipo aqui Pra ele pegar Esses materiais Ah mas onde é que Eu vou usar esses materiais Algo que eu vou falar Bem mais pra frente Tá Mas eu já estou dizendo Que é pra vocês Vão jogando desse jeito É pra você Quando abrir o forjar Aqui Focar Na roupa do construtor Você só consegue pegar Aqui ó Você vai deixar O mouse Aqui em cima E eu consigo ali ó Ataque o ladrão De minérios De terras ocidentais Ou seja É um drop De monstro Do mapa Isso daqui Entendeu Aqui ó Ataque o agitador De terras da coroa Ou seja O agitador De terras da coroa E o Qual que era o nome do outro Um é o agitador E o outro é o ladrão De minérios Das terras ocidentais Pra mim fazer a forja Dos itens Que me dão bônus De velocidade De construção Eu tenho que atacar Aqui dali Agora eu vou precisar Eu já sei Porque eu já joguei outro jogo Então eu sei Que eu vou precisar Do kit também Do conjunto Pra aumentar A velocidade De pesquisa E como é que faz Ah os itens São dropados Do estudante De vila velha Então assim Eu foco Nesses dois tipos De monstros Pra gastar A minha energia Aí aqui também Tem um outro monstro Que eu vou precisar Atacar Que é Coletando Ah não Aqui é só coletar Madeira Pedra E ferro Esses itens aqui São os mais chatos De fazer Sabe É que Você vai usar O mesmo O mesmo O mesmo material Mas é Madeira Serial Pedra E ferro Isso daqui Eu sei que eu sempre Vou estar fazendo Então Vou estar sempre Coletando Isso daqui É muito 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 Na sorte É chato Pra caramba Mas é necessário Entendeu Pra ter um equipamento De grade Ferro Verde Azul Ros E laranjado Mas isso daqui De novo Vai ficar lá Pra quando eu for Fazer a Forja de equipamento Ou seja Vou fazer vários Outros vídeos Então Estou falando pra vocês Vocês podem ir já Jogando Atacando Esses pequenos monstros Lembrando que você tem Apenas É No começo do jogo Você vai ter só É 2 Dois movimentos de tropa Esse movimento de tropa Essa quantidade de regimes Você vai ver aqui Eu tenho 2 exércitos Ou seja A quantidade de exércitos Eu posso ter 50 mil 300 mil No primeiro regime E 400 mil No outro regime Mas são quantidades de exércitos Que eu tenho em campo Tá Isso também Depois É Mas na verdade Isso daqui Já dá pra explicar agora Antes de eu finalizar o vídeo Isso vai Isso aumenta De acordo com A tua evolução Do castelo E também Com a evolução É Da torre mestre Onde tem aqui Estratégias Né Tem aqui Campo 2 Eles dão O bônus Estratégia de expedição Pesquisa tropas de campo Nível 3 Efeito acumulado Ou seja Você ganha mais um Né Se não me falha Se não me falha A memória Essas estratégias de expedição Planos táticos Aqui A capacidade de fazer expedição É isso daqui Entendeu? Você vai lá E tem mais um Né No seu No seu negócio Aí aqui Você vai ter mais um exército Então toda vez que você for liberando Expedição Ele vai dando sempre mais um level Então se eu conseguir chegar aqui Em estratégia de expedição 4 Eu vou ter 1 Eu já tenho 2 Então eu vou ter 3 E aqui 4 5 Vou ter 5 Eu preciso liberar esse plano Estratégio daqui Porque ele dá capacidade de expedição Mais um Ou seja Eu vou ter 3 Assim que eu liberar isso daqui Eu vou ter 3 Exércitos Eu vou poder atacar em 3 lugares Diferentes Tá? Então é isso que significa aqui Essa questão de ter mais exército Que a pessoa fala Ah, eu não tenho exército Ah, é um problema Não Vai abrindo com pesquisa Vai abrindo com 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 o tempo E por aí vai Aqui eu vou precisar liberar E olha E olha como é caro As pesquisas Cara, em recursos Ah, mas então vale a pena Investir em recursos Cara Foca no castelo Você pode sim Focar em aumentar Aqui a quantidade Das suas minas Eu deixei por último No Nois Mobile Por experiência própria Cara Tipo Você pode aumentar Tudo isso daqui Entendeu? E ter aqui Você começar a ser saqueado E roubarem seu ouro E tudo mais Cara Pode Não estou dizendo assim Não faça Mas velho Vai ser complicado Entendeu? As missões aqui também São muito problemáticas Outra coisa que vocês Não precisam focar É nesses desafios Normal Isso daqui Completa automático E no desafio De elite Tá? O desafio de elite Tudo isso daqui É por tempo Por exemplo Se você treinar soldado Você ganha ponto Vai subindo aqui Você vai ganhando Bãozinho Se você atacar um monstro Lá e derrubar O monstro Você ganha ponto também Se você fizer pesquisa Você ganha ponto Por uma quantidade Só que tem um tempo Aqui em cima Então Esse desafio de elite E o desafio normal São coisas que você Já No automático Do seu dia a dia Você vai ganhando Entendeu? Aqui por exemplo Eu aprimorei a construção Eu ganhei um ponto Ah, mas é um ponto Com base na construção Tipo Se a construção é level 5 Ah, ele vai me dar 5 pontos Infelizmente Eu não sei qual que é o algoritmo É verdade Eu não sei qual que é o algoritmo Mas Acaba que acontece E funciona Dessa maneira Ah, mas isso dali é difícil Não é? Cara É meio que Meia boca assim Sabe? Tipo Isso daqui te ajuda Mas não é o foco O foco Do jogo É você fazer as missões É você ir upando Dar prioridade Para upar o castelo Se você acha Que você está muito Debilitado de recurso Cara Não tem problema Você upar tua mina Para o level 6 Para o level 10 E os outros recursos Para o level 10 Não tem problema nenhum Isso daqui vai até te ajudar Só que como o jogo Te dá Quando falta Quando falta recurso O jogo te dá Que nem Ele te dá Essas Como é que eu posso Eles te dão Esses baús aqui De recursos Né? Essas prêmios aqui O jogo te dá Isso daqui Eu tenho 98 De 10 mil pedras Cara Então assim O jogo me deu Isso daqui Entendeu? O que Única coisa que o jogo Regula muito É a questão de dinheiro Mas daí de novo Você vai lá E ataca um level menor E pronto Entendeu? Que ele não vai ter exército E por último E não menos importante Né? Aqui sempre vai ter o abrigo É algo que você sempre deve Colocar aqui Uma tropa E principalmente O Lorde Tá? Isso daqui Para finalizar o vídeo É a última coisa Que eu tenho para passar para vocês Sempre que vocês entrarem no jogo Lembrem-se O Lorde teu Ele está aqui Porque se alguém roubar O teu Lorde Bater no seu boneco E aqui também Para tipo Ah Eu vou dormir Não vou mais jogar hoje Cara Leva todas as tuas tropas Para o abrigo E deixa lá Umas 12 horas Porque você só vai voltar ali Daqui 12 horas E como é um jogo de tempo Você tem que ficar planejando Na tua vida No mundo afora Só que O teu comandante Que está principal Ele só vai Se tiver tropa Então sempre se mandar um E o cara lá Entendeu? Por quê? Porque se ele sai daqui Você perde O buff Do que ele dá Infelizmente E você acaba perdendo E o que que Se esse comandante For capturado Ou se ele morrer O que que o Robert Te dá de bônus Aí você vem aqui Vamos ver Ah Causa dano Isso daqui não importa Aqui a produção de ouro Eu não vou mais ter 2,5% Não vou mais ter Também a defesa da cabaleirinha Em 5 ou 1 ponto por cento No começo Isso daqui É pouco É fraco Mas quando esse boneco Que tiver laranja A produção de ouro Vai ser 50% Vai ser o que está ali Então minha produção de ouro Vai ser afetada em 50% Se eu perder Esse boneco que está aqui Entendeu? Entenderam mais ou menos? Só que aqui no comandante Eu sempre deixo o comandante Mais em eca Sabe? Eu sempre deixo o comandante Porque ah O que que eu quero com 50% de ouro? Entendeu? Eu posso colocar qualquer outro comandante Ele não Ele não atualiza Não mexe em nada Na estrutura Do meu castelo Ah Eu tenho que tirar? Não tenho que tirar? Não Não deixe de construção E de pesquisa Ali sempre dê uma olhada Aqui ó Ah As fortificações Ah O ataque do arqueiro Ah A vida do arqueiro Porque se esse cara aqui For abatido Ele Simplesmente Você vai perder Esses aumentos de produção E essas coisas aqui Aqui ó Aumenta a produção de madeira Oh 100% de aumento de produção de madeira Oh Legal Antes eu produzia por hora Sei lá 5 mil madeira Daí se eu chegar ali no 100% Eu vou produzir 10 mil madeira por hora Entendeu? Então é por isso que servem essas questões Dos buffs Sabe? Ah Mas madeira não dá nada Então eu posso deixar esse cara aqui Porque daí eu vou perder lanceiro Ah Mas eu nem uso lanceiro E ah Eu nem uso madeira Azar Então você pega alguém aqui E simplesmente Usa ele como principal Se eu não me engano Pra usar ele como principal Você tem que vir aqui Daí vem aqui na alterar Lord Ah Não dá pra alterar Porque ele foi Fica protegido Então eu não consigo mais trocar ele Essa é outra coisa também Entendeu? Esse comandante Ele saiu da cidade Ele tá no abrigo No isolamento Tá? Mas isso de novo Vai ficar pra outras coisas Lord Que era uma coisa meio inútil Então você vai jogando Com o tempo Vai planejando E aí se você quiser focar Nisso Beleza Só Nesse primeiro vídeo Não gaste seus talentos Vai ter vídeo Como Fazer seus talentos Vai ter vídeo Ah Foca no farm Foca nos talentos O que upar primeiro Aqui na primorar Tudo mais Só que assim Vai fazendo as missões Tirando a missão Que vai mandar você fazer Warwood Você vai perder muito No começo Vai ficar frustrado Vai ficar bravo Por aí vai Beleza? Lembre Não gaste também Todos os seus diamantes Não vale a pena Não ser Pra upar o VIP aqui Então lembre-se disso Não vale a pena Eu gastar esses 3 mil Pra upar o VIP Também de uma vez Por todas O jogo vai te dando Daqui a pouco Eu vou ter 10k 100k 50k E vai ter uma mina Pra você guardar Uma quantidade de diamantes E a cada 30 dias Ele dobrar aquela quantidade De diamantes Isso eu vou falar Mais pra frente Então como base Vão se habituando Se habituem ao jogo De comecinho Não façam essas loucuras De sair Metendo louco Atacando todo mundo Que tem Foca na tua base Deixar ela mais forte Se você precisa Se você precisa de um recurso Que é de ouro Beleza Sempre tenha Tropas fora Coletando Ou de novo Se você achar Que você se garante Que você é fodão Só que cara Ninguém tem tanto recurso Aqui a não ser Que a pessoa Não jogue mais Que seja A gente chama De acampamento mula Que são Você pode vir Atacar esses Esses caras Que não tem guilda Menos esse GDS Esse GDS O pessoal tem guilda Mas eles devem ser bem fraquinhos Porque mais cedo Mais tarde Esse cara vai ficar brabo Ele vai mudar Então assim Ataque Pega o recurso Que é ouro Roube lá a pessoa E seja feliz Porque numa só Você vai lá Pum Atacou Já era É muito instantâneo É ali Você vai fazer o ataque Aqui Depois eu vou gravar Ou faço ali Eu atacando alguém Aqui Sei lá Vou tentar Eu tô encucado Com esse Lizardo Aqui Então talvez Ele tá VIP level 2 Tá level 7 Eu posso vir aqui Depois E mandar um ataque Nele Eu posso até vir Com lanceiro Mas Porque Eu vou chegar lá Vou bater E já vou voltar Então o que acontece Eu chego no meu destino Bato no cara E já volto Diferente De você ficar coletando Aqui Entendeu Se você As vezes Manda alguém Pra coletar Cara Eles vão demorar Um tempão Aqui É você bater E você voltar Você ataca E volta Entendeu Você vai no cara Lá Ataque e volta Só que é óbvio Que demora E o cara recebe Chamadas assim Aqui vai demorar 3 minutos Pro meu ataque E voltar Ou seja São 6 minutos Que eu vou lá Ataque Pum Opa Daí tem ouro Que é a única coisa Que ele não protege Aí voltou Essa tropa Aí eu mando Aqui nesse 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 cara Aqui Daí como Ele tá mais perto Ele pode não ter nada Entendeu Eu posso aqui Atacar todo Daí eu vou nesse outro Então você vai ficar Fazendo pequenos ataques Porque você tem O Como é que é o nome Você tem O recurso Muito mais rápido Então tá aí A dica de como você Jogar com sua tropa E tudo mais Acelerar ataque Por aí Mas eu fiz uma tropa Só de cavalo Mas eu fiz uma tropa Eu só fui atacar De lanceiro Cara vai fazendo testes Aí você pode Bater de frente Com um cara Que tem um monte De tropa E daí você se ferrou Entendeu Lembrando também Que quando você Tem escudo O que pode acontecer Alguém vir E atacar teu castelo Você tá sem escudo Você vai perder recurso Só que se tem alguém As pessoas mandam também Defesa pro teu castelo As pessoas vêm aqui E mandam Pra te ajudar Ali Mandam soldados Que daí vocês vão Aprender isso Na cidadela E tudo mais Porque tem Uma construção aqui Se não me falha A memória É embaixado As pessoas mandam Reforço Aqui Capacidade de reforço 50 mil As pessoas vêm e mandam Aqui Então é interessante Você mandar reforço Aqui não tem nada Pelo enquanto Mas aqui eu posso Lá e mandar recurso Para as pessoas Eu posso lá Mandar recursos Que eu posso lá Reforçar E ele vai Pra lá E pronto E fica lá Até morrer Ou até você Literalmente Chamar de novo Então seria mais ou menos Por aí Lembrando que Sempre deixe Todas as tuas construções Também Tudo Acima do level 5 Porque é tudo De grátis Quando você deixa Elas acima do level 5 Depois começa a gastar As geminhas ali Pra você deixar Mas não precisa É só ter paciência Bem tranquilo Então por isso Que tá todos os meus Aqui level 5 Esse território Aqui ó Eu preciso Completar logo O capítulo 9 Eu tô no capítulo 8 Então eu tô travado Nisso daqui Das tropas de classe 2 E tá sendo chato demais Isso daqui Certo Tá muito chato Porque só vai ficar pronto Amanhã Se não me falha a memória É Falta um dia 11 horas Sei lá Quanto tempo falta aqui Ah Posso acelerar isso daqui Então Ó Vou gastar um Mas eu só tenho um Mas o que eu posso fazer Eu posso fazer uma montanha daqui Eu tenho muitos Esse de 10 minutos Eu posso vir aqui Usar Esse tanto aqui Daí posso vir ali Usar outro Aqui assim 86 Posso vir aqui Usar aqui Deu uma hora Aí já ficou frio Pronto Então realmente Tem essas Essas questões Entendeu O que mais Torre mestre Já atualizou Beleza Viver o level 10 Vamos aprimorar E sempre Outra coisa Sempre cliquem E peçam ajudar Também Lembrem disso Peçam ajudar Que é outro Outro negócio Que vocês precisam Realmente fazer Super urgente E também achar O tipo de tropa Que vocês pretendem Manter e habilitar Eu só faço Cavalo e arqueiro Arqueiro porque Carrega muito Recurso Carrega muito Recurso E os cavalos Simplesmente Para proteger Então eu consigo Ter Essa questão Como eu já tinha Dois exércitos Acho que Aqui Eu nem sei como Eu consegui mandar Esse segundo Realmente Coletando Aqui está voltando Aqui eu posso acelerar Deixa eu ver É o pessoal Que foi atacar o Lizardo Beleza Provavelmente aqui Já tem um log Deixa eu ver Se eu cheguei A roubar alguma coisa dele Não sei Você atacou o Lizardo A batalha venceu Aí eu consegui Só 2k de ouro Mas é muito instantâneo Se eu tivesse Mais Mais tropinha Quanto que tua tropa coleta Vamos fazer aqui Vai estar marchando Enfim Depois você vem Você clica aqui Clica em coletar E 520 Quanto que eles coletam Quanto Quanto de Minério Aí você está Aquele Meio que não valeu a pena Porque todo mundo Aqui é level baixo Ninguém Vai ter recursos a mais Mas eu posso ir invadindo Eles aqui Porque é mais rápido Até para coletar dinheiro Sempre tendo Ah eu sempre vou manter O mil tropas Ah mas quanto que mil tropas Roubam Aí de novo Você vai ter que calcular Você vai ter que verificar lá Por exemplo Não me falo de memória Um arqueiro Ele rouba quanto Você vem aqui nele Ele carrega 8 Então ele rouba Um arqueiro rouba 8 Se eu tenho 520 Vezes 8 Ele rouba Eles me dão 4.060 recursos Entendeu Agora se eu tenho 5.000 arqueiros Vezes 8 Eles me dão 40.000 de recursos Ou seja Eu vou roubar 40.000 de qualquer recurso Entendeu Como tem essas tropas Voltando aqui Esse regime aqui Ele está misturado Então se não me falha A memória Aqui ó Arqueiro leve Eu tenho 5.000 Esses daqui Eles Todo Essa infantaria Eles roubam 72.000 de recursos 72.000 de recursos Então assim Cara Só que Demora Se eu for Roubar alguém É mais rápido Eu bato e já volto Entendeu Isso daqui Uma hora Ah tá Que susto É que aqui Ah outra coisa também Dica pra vocês Como última dica Vocês vão ter fortificações Não encham De tipo Ah eu vou fazer As pessoas me atacam só Com cavalos Aí beleza Daí você faz mais armadilha de cravo Mas não foquem só em fazer Ah vou fazer só cravo E só É Torre Não Tipo revezem Tenham sei lá No futuro lá Se eu não me engano É 20.000 de cada um Então assim Vocês vão ter 20.000 De cada De cada coisa Tá Então não Não se estresse Enquanto a isso Aqui ó Como é uma cópia Dolores Mobile Tá tudo aqui ó O jogo final de vocês Vai se resumir a isso daqui ó Ajudar pessoas A ter o dinheirinho da guilda Aqui Aliança Quer ver ó Só pra mostrar pra vocês Aqui ó Loja da guilda Cara Eu tenho 10.000 de moeda Da guilda Tipo Porque Meio que Entre essa não tem No que gastar Teria Num baú de materiais Sabe Mas tipo Cara Não Não rola No combate Tipo Ah vou pegar proteção Então tudo É comprar Tem muita coisa que é comprar Ah vou me proteger por 8 horas A gente tá sofrendo vários ataques Sabe Então você pode comprar Aceleradores E tudo mais Aí vai do que você Acha que necessita Entendeu Esse daqui é um recurso parado Que infelizmente tá parado Porque eu não vejo A não ser comprar aceleradores Aqui Sabe Bônus de coleta Tudo mais E comprar vários e vários aceleradores Né Proteção Eu não Não preciso Ou literalmente Comprar Aceleradores de recursos Que eu também não preciso Porque cara Todo dia Meus recursos estão aqui maximizados Por mais que eu gaste um tempo Olha aqui Tá tudo muito maximizado Bom Esse daqui é muito legal E aqui não tem ferro Só fica no ouro E o meu abrigo aqui O meu armazém O meu cofre Que lá é o armazém E aqui é o cofre No final das contas Só tem um cofre E ele vai armazenar 2kk e 500 Entendeu Então tipo É muito legal E no final Olha que legal Ele desbloqueia a proteção de ouro Então pode ser que Uma coisa que eu não prestei atenção aqui É que no final do armazém Você deixar ele upado máximo Olha lá Tem proteção de ouro também Ou seja Só quando ele tiver level 25 Ele vai proteger teu ouro Então pensa Vai demorar muito tempo A não ser que você seja hardcore Que você coloque dinheiro E tudo mais Então a princípio Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona O game Aqui Eu vou ver o relatório Que chegou aqui Mas Olha lá Eu ataquei o cara Não morreu ninguém Roubei só 2 mil Só que aquilo Foi 2 mil em 2 minutos Entendeu Foi 2 mil de ouro em 2 minutos Então você tem que ter alguém Coletando Né Fixo E alguém Pra você atacar Que nem Esses caras do GDS Eles estão cercando a gente Aqui mano Eu não gosto desses caras Minha tropinha ainda Ah pensei que já era minha tropa Minha tropa já chegou Porque aqui tem um Eu posso atacar esse cara aqui Que é 4-2-2-2-2 Ou 4-4-2 Ou Simplesmente atacar alguém Que não tem clã Tem uns caras aqui Que nem mudaram o nome ainda Que nem esse cara level 5 Vou atacar ele Vou atacar ele com tudo A capacidade de carga Minha Ou seja Eles vão me trazer 7 mil de ouro Provavelmente Então isso É a capacidade de carga E quando eu tiro aqui Eu vou ver Ó Vou tirar todo mundo Vamos colocar aqui Só um lanceiro 1 Ó A capacidade é 8 Então você pode sim calcular Quanto que eu quero Ó Quero 4 mil de ouro Quero 7 mil de ouro Como uma pessoa tá perto Cara Em 30 segundos Ou seja Em 1 minuto Eu vou atacar E vou voltar pra minha coisa Ah mas compensa Ficar atacando assim Indo e vindo Indo e vindo Cara Às vezes você acerta E manda 10 mil Arqueiro E o cara volta Com 70 mil Ou seja Em 30 segundos Então Os recursos Mais práticos E melhores É você atacar a pessoa ali Né E pum Já era Só que olha só o que que acontece Esses caras aqui Eles tão sem o rei Tão sem o rei Você vai fazer ataque Se a pessoa te atacar Ele não vai ter que ter o rei Ó lá Batemos Batemos aqui O correio É legal Que o relatório Chega na hora Ó Batalha é vencida Não vamos trazer nada Infelizmente Que pena Dá pra levar herói Também lá Só que meio que Não serve pra nada Você pode levar os heróis Pra pegar level Pra upar eles Ou seja Esse cara aqui Não tem nada Eu tô querendo atacar Esses caras de clã Ali Mas provavelmente Não tem nada Esses 4-4-2 Cara São clã Então Eles ficam muito perto Sabe Então é um É um problema Esses caras ali Ligeiramente Pode ser um problema Então você fica meio assim Ah será que eu taco O cara de clã Será que eu não taco Sei Blá 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 É bom porque Provavelmente o cara Tá jogando ou não Isso acontece direto 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 Esse cara aqui Também fica muito longe O outro ali Não tinha nada Acabei de atacar Esse daqui Tá level 3 Mas Eu vou atacando Aqui eu posso selecionar Automático Só pra dar Uma destruição De tropas Só pra verificar Ou seja Não tem nada Não tem nada Então provavelmente Ou o cara Joga Ou alguém já Limpou Então é bom Porque às vezes Você tem um Um ponto fixo Que todo dia Você vai lá Roubar o ouro do carro Todo dia O cara às vezes Desistiu Já fizeram isso comigo Aqui de novo Vai demorar 30 minutos Vamos ver O que vai chegar Nos correios Se vai chegar Alguma coisa boa E por aí vai Então enquanto Estão coletando E é garantido Eu já mandei Dois ataques Aqui que não Veio nada Veio 3 mil Então eu estou pegando 70 mil Então você tem que saber Dosar Às vezes Vamos ver Se esse daqui Tem dinheiro Às vezes se dá sorte Às vezes não Às vezes o cara Pode ter um monte de tropa Ali você morrer E perder Talvez o teu ataque falhar E não trazer nada O bom é que o correio Chega na hora Já chegou Você atacou Voltou com 0 de ouro Também não tem nada Infelizmente Então eu já vi Que o pessoal do level 5 Né Esses caras de guilda Do GDS Não sei das quantas Aqui tem outro cara Level 4 Que às vezes Pode ter abandonado Pode Provavelmente Esses caras que não mudaram Os nomes Que estão todos bugados Assim Muito difícil Vão continuar jogando E podem não ter nada mesmo Ó Esse daqui Voge E um monte de nome louco Só que está com proteção Não dá para fazer nada Esse aqui está level 10 Escondido Atrás da árvore O George Ou level 6 O que mais tem perto Aqui para atacar Tem os caras Da 4-4-2 Aqui Os caras da GDS Ou sei lá Level 8 Esse level 5 Level 7 O Eric Arturo Não sei Ah Outra coisa Também tem que Uma coisa Veja se Às vezes tem Declaração De aliança Aqui do lado E né Pode sim Acontecer isso Vamos atacar Aqui Esse cara Aqui Nossa Pontuação Protejante Cara Entendi Mas Tá É possível pedir Que o outro Lorde Seja seu Guardião Em contato Esse Guardião Você pode usar Ficha de Guardião Para iniciar Legal Pontuação Pode ser Que esses caras Como eles Tenham A pontuação Pode ser Que Alguém Mandou Proteção Para ele Lá Né Vamos Vamos atacar Esse daqui Então Que tá Do lado Aqui Também Opa Limpe Você É louco Eu vou Atacar Todos esses Daqui Próximos Aqui Não tenho Ah Guardiões Para Guardiões Para Para Iniciar Ataca Para Guardiões Para De ataque Então Aquele Cara Provavelmente Tinha Guardiões A mais Esse daqui Ele já Matou Mil Tropas Inimigas Olha que Bom Eu no meu Perfil Aqui Acho que Nem Mostra Tem Clica No meu Castelo Aqui Olha Não matei Nada Tenho Só isso De pontuação Mas é Tudo Não tem Ninguém Aqui Protegido E Tô Aqui Uma Loucura Esse Cara Aqui Já Matou 500 Tropas Então Ele Tá Sofrendo Ataque Vamos Ver Se Ele Mata Minhas Tropas Aqui Ficou Missão Aqui Também Ficou Missão E aqui Ficou Missão E também Vai ter Missão Que fala Assim Ah Ataque Fulano Aqui Eu tenho Que Atacar Olha Atacou Pode Ter Morrido Se Morre Aqui Você Atacou Batalha Vencida Olha Roubei 2 mil Só Pouquinho O cara Ele Não tem Nada De Grana Vamos Atacar Outra Daí A gente Vai Subindo Vamos Bater Nesse Daqui Bater Nesse Outro Aqui E Assim Vai Subitivamente Bater Nesse Outro Aqui Esse Daqui Já Matou Mil Tropas Aí Você Vai Indo Se Estiver Perto Ou Estiver Muito Longe Não Dá Esses Caras Aqui Medina Albatorze Engraçado Esse Cara Que Tá Mandar Mandar Vou Mandar Aqui Porque Às Tem Missão Também Que Pede Para Você Não Sei Se Eu Cheguei A Atacar Esse Cara Aqui Perder Eu Só Vou Perder Tempo O Que Pode Acontecer Aqui É Que Minhas Tropas Apanhem E Daí Você Tem Que Vim No Hospital E Curar As Tropas Mas Isso É Outra Coisa Que É Extremamente Tranquilo Bom Galera É Isso Se Gostou Do Vídeo Curta Compartilhe A Princípio Isso Daqui Como Você Vai Jogar Vão Ter Outros Vídeos Tá Isso Daqui É Só Apresentação Inicial Né Como Que Você Faz Para Jogar O Game Passei Aqui O Básico Do Básico E Agora Estratégias Talvez Se Funcionar Deixe Dicas Sugestões Nos Comentários Até O Próximo Vídeo Vamos Ver Se Esse Ataque Vai Dar Alguma Coisa Ah Não Deu Inato O Próximo Ataque Eu Quero Mandar Nesse Nesse Nesses Dois Aqui No Level 8 Tal Aqui Tem O Cara Da 4 4 2 Também Laliá Laliá Esse Daqui Já Tá Mais Forte Ou Seja Tem Bem Mais Coisa Provavelmente Ele Já Tenha Esse Outro Também Mais Forte Já Matou 4 Mil Esse Daqui Matou 999 Esses Caras Que Matam Aqui Mané É Uma Curinha Cara Daqui Eliminou Pouco 81 Mil Isso Daqui É Recurso É O Quanto Grande Expandido Tá O Castelo Da Pessoa Entendeu A Pessoa Já Fica Meia Pouco Ele Não Posso Atacar O Cara Porque Ele Tá Muito Potente Podão Tem Tem Esse GR Mk Aqui Não Sei Se Eu Cheguei A Atacar Esse Caro Mas Vai No Correios Ver O Relatório Aqui Pizar Não Esse Daqui Tem Um Poder Parecido Com Meu Pode Ter Alguma Coisa Não Pode Vamos Atacar Ele Lá Então Ele Pode Ver Ele Pode Colocar Escudo Entendeu Pode Ter Alguma Coisa Como Pode Não Ter Nada Então Geralmente Esse Daqui 115 Mil Level 9 Aí Você Vai Atacando Os Caros Aqui Ele Sabe Que O Castelo Dele Vai Ser Invadido Por Enquanto Não Achei Nada Por Isso Que Eu Falei Cara Tenta Roubar Alguém Tenta Bater Alguém Pode Ter Recurso Como Não Pode Uma Hora Que Você Acha O Recurso Beleza Que Nem Aconteceu Com Esses Registros Aqui Do Battle Log Aqui Vitória Aí Sem Car Esse Daqui Conseguiu Boa Onde É Que Tá Esse Cara Já Tá Level 12 Aqui O Castelinho Dele Pegando Fogo Tá Level 7 Mas É Muito Luno Aí Os Caras Vão Atacando Vai Mandando Ataque Não Vai Sei Lá É Muito Estranho O Quero Sair De Lá De Longe Tá Muito Longe Esse Maluco Aqui Ó Pontuação De 82 Mil Dá Pra Ter Uma Noção Qual A Pontuação Que Você Deve Atacar Entendeu 16 Mil Os Quero Que Não Tem Nada 90 Mil Ó Esse De 90 Interessante Vou Voltar Pro Meu Castelo Esse Daqui Tem 100 Mil Não Sei Se Vai Dar Boa Se Vai Dar Rum E Os Caras Manda Ataque Toda Hora Ali O Cara Foi Pra Minha Vamos Ver Esse Level 9 Aqui 115 Daqui É Outro Que Eu Já Vou Fazer Ataque Ali Nem Vamos Ver Venha Venha Eu Posso Perder Todas As Tropas Isso Acontece 4200 É Pouco Mas Trazer Só 7000 Então Realmente Tá Ótimo Entendeu Os Caras Tem Menos De 7000 De Recurso Daí É Um Jeito De Você Emponderar O Cara Fala Pô O Cara Tá Me Atacando Pô Daqui A pouco Vou Atacar Ele Também Ou Não Se O Cara Tá Atacando É Porque Não Tem Recurso Eu Sou Muito Pacifista Mas Vamos Ver Se Eles Vão Querer Revidar Eu Vou Falar Pô Aí Lascou Já Que Eu Não Tenho Como Proteger Ouro Ele Vai Pum Rouba Todo Meu Ouro E Como Eu Fico Mas Eu Vou Descobrir Quando Você Ataca Alguém Geralmente Ou O Cara Se Quebra Porque Você Tá Cheio De Defesa Ali Ou O Cara Simplesmente Né Ó O Que Acontece Agora Ali A Metropa Tá Chegando Aqui Ó Chegou Chegou Tô Vendo Tempo Restante Vai Ah Não Tá Vindo Lá Vem a Tropa Cheia Dos Recursos Lá Vem a Tropinha Uhul Uhul Eu Posso Mandar Outro Exército Assim Que eles Chegarem Daqui 6 Minutos Eu Posso Mandar Um Ataque Nesses Caras Aqui Entendeu Pra Coletar Mais 70 Daí Como Eu Já Pense Ah Dá Pra Atacar Os Caras Que Tem 100 Mil Pá O Cara Já Fica Meio Com Medo Entendeu Toma Ataco Já Fica Experto Aqui O Maluco Level 11 Com 200 E Poucos Esse Cara Aqui Ou Ele Tá Eliminando Ou Ele Tem Muita Grana Tá Ele É Louco Nesse Lúco Nesse Quanto Level 12 Aqui Porque O Acontece Quanto Mais Pontuação Mais Recurso O Cara Tem Tip Level 4 Tip Level 7 Esse Daqui Tá Jogando Sério É Realmente Louco Aqui Tem Uma Guilda Dkb Aí Eu Já Não Mexo Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Vou Tentar Atacar Mais Alguns Loucos Aqui Com Full Trop O O Problema Que Gera Geralmente Ou Geralmente É O Cara Não Tem Nada Entendeu Não Tem Nada E Pai Paciência Aqui Tem Já Mandar Um Ataque Loquinho Aqui Tem Um Level 10 Aqui Não Sei Se Já Tá Aqui Mas Já Vai Ganhar Um Ataque Isso Galera Então Vou Ficar Por Aqui Até O Víde Fui Tentar